Fala rapaziada, Nedim Baleia aqui na área e antes de continuar a nossa série O Legado do Negresco na nossa querida Aishiflix, eu quero dar um recadinho pra vocês O bagulho é o seguinte, OneFootball, o melhor aplicativo pra você seguir tudo sobre futebol Copa do Mundo que vem aí, vem todas as notícias da seleção brasileira e de todas as seleções do mundo Aí você quer ver os vídeos, você aperta aqui ó, vídeos, e da seleção arábia, da seleção da Alemanha Todos os vídeos, de todos os campeonatos do mundo inteiro, não só da Copa do Mundo Se você apertar aqui ó, transferências irmão, aparece transferências do seu time E também dos outros times, é só configurar aqui compadre, você fica sabendo de tudo Aí você quer ver a tabela dos jogos? Aqui ó, jogos de campeonato brasileiro, campeonato turco, campeonato alemão Inclusive também da Copa do Mundo, a OneFootball tá querendo fazer a melhor cobertura da Copa do Mundo e aplicativo Então vem e baixa pra você conseguir seguir tudo isso compadre Se você apertar aqui ó, no seguindo, você consegue configurar ó, seleção brasileira No caso eu queria seguir pra seleção brasileira, e um time, que no meu caso é o Nome Angão né compadre E você que segue tudo desse time, recebendo notificações na palma da sua mão compadre Então é isso, OneFootball, aplicativo totalmente gratuito Vem aqui, baixa, o link tá aqui na descrição ó, vem e clique em baixo pra você seguir comigo compadre Vambora? Demorou, tamo junto hein No episódio anterior Fique bem longe do nosso pai Acredite em mim Você está bem melhor aqui Até porque Bandido por bandido Você está bem melhor aqui com esses Atrapalhados Que não fazem mal a ninguém Hum, meu bom dia Atrás de você Versão Brasileira Herbert Isch Belardo Acorda meu filho Belardo Acorda Pai Ai Pela cabeça Onde estou? Nós estamos em casa, filho Estranho Eu só me lembro de estar conversando com um amigo E de repente Não me lembro de nada O que eu estou fazendo aqui? Você é uma longa história, filho Eu estava tomando café Vendo televisão Ai passou uma matéria sobre um caçador de ateis Uma baboseira danada Mas mostrando um retrato falado E eu vi que era você Entrei em contato com a televisão Contratei O caçador de ateis E ele te achou Tudo bem que ele achou que você era um etene Mas isso é um detalhe O que importa, filho O que importa É que você está aqui comigo agora, Belardo Você está aqui comigo, Belardo Sempre usando as pessoas Para conseguir o que você quer, né? Filho, eu precisava te achar Cinco anos Cinco anos, pô Eu achava que você estava morto Achou errado, pai Agora me explica uma coisa Você não deveria estar na cadeia? Brasil, né, filho? Pô, ministro do Supremo com uma caneta nervosa Livra qualquer um de uma encrenca Já era de te esperar Bom, agora que você sabe que estou vivo, né? Passar bem Pera, filho Eu mudei Essa história está ficando cada vez mais interessante Ah, é? Mudou? Sim, eu mudei Agora eu levo uma vida mais simples Depois que sua mãe morreu E que você sumiu Minha vida não fazia mais sentido Você é tudo que me resta, filho É muito fácil falar Depois de Todo o sofrimento que você fez A minha mãe passar Eu não acredito nesse Sentimento Vazio Eu estou doente, filho O quê? Isso mesmo Essa minha culpa Esse meu remorso Eu adoeci E o médico só me deu Três meses de vida Como assim, pai? Pois é, filho Por isso que eu fiz de tudo Para te encontrar Você é tudo que me resta, filho Tudo que me resta Será que Esse teu velho pai À beira da morte Não merece Um abraço Do seu único filho? Ai, eu senti muito a sua falta, filho Como eu senti falta? Vai na barulha, meu irmão Calma, pessoal Ele está comigo Ele é o ex-deputado Oliver de Bragança Ele é meu pai Caramba Ai, pai também, filho Primeiramente, Digidinho Segundamente Porra, até o Negresco tem pai, tá ligado? Ai, confunde, Digidinho Tu também tem pai, porra Eu tenho padrasto Como é que tu nasceu, teu animal? Eu sou bebê de proveto, demônio Bebê de proveto? Que porra é essa? Minha mãe, mano Minha mãe estava doidona no carnaval Dando mole para geral Aí meu pai chegou nela Ela falou para ele Aproveita Ahn Ai, meu cumpadinho Eu vou ler o seguinte Eu quero saber, ô Negresco, óleo Que porra é essa aí, meu parceiro? É esse maluco aí que te sequestrou, é? É, qual é esse bagulho? Fala no bagulho O que que tá vindo no bagulho? Fala no bagulho pra gente Estou no bagulho, é? Fala aí o bagulho É, ele que me trouxe aqui Aliás Como é que vocês chegaram até aqui? Ah, isso aí foi moleza, pô O Nandinho aqui é o maior cheirador de pó De café que tem na área Tá ligado? Aí o maluco que te sequestrou Não, mano, não Tinha o maior futunzão de café, mano Aí foi mole pra gente rastrear até aqui, né? É, não é disso aí, pô Só no cheirinho Esse bagulho é o meu bagulho, tá ligado? Filho, filho, se você me permite Eu queria recompensar os seus protetores Cenzinho Pra cada um de vocês Ih, moleque, você encontra Por favor, eu vou dizer quatro vezes Dá pra ir na quentinha Nossa, gente Doutor Guarda esse dinheiro aí Que ninguém vai querer essa parada aqui, não Eu vou querer dar maluco no martelo Porra, pelo amor de Deus, martelo A gente tá levando almoço Pra poder comer a janta e você for Olha só Caralho, agora não me ama Porra, não me ama Moregresco Olha Abelardo, sei lá que porra que é o teu nome Esse maluco aí Pode até ser teu pai Mas tá querendo te usar O bagulho é o seguinte, olha Quando a gente te achamos lá no chão Caidão lá Na moral, geral roubou vários bagulhos teus, tá ligado? Aí eu achei a porra do celular Aí dei meu jeito Desbloqueei o bagulho, na moral mesmo Procurei lá os bagulhos lá que tava lá, mané Várias fotos, tá ligado? Vários dizerem mesmo da tua vida passada Aí eu sou um maluco assim, meio que... Curioso mesmo Vou falar pro foqueiro não Curioso esse bagulho Aí curiosamente, né Fui lá na lan house Dei uma pesquisada pra ver Quem era teu pai, tua família Que eu não vou botar qualquer um no covil, né? Aí eu achei isso aqui, ó Depois de solto Por decisão do Supremo Deputado Oliver de Bragança Acusado de desvio No dinheiro da merenda escolar Tenta sem... Tenta sem sucesso Reaver o dinheiro das contas Bloqueadas De seu filho desaparecido Ai, na moral Eu não sou muito letrado do conhecimento, não Mas pelo meu entendimento Esse maluco aí só tá fechando contigo Porque quer ficar rico milionário de novo, tá ligado? Bagulho é esse mesmo aí Dormar dois é cinco Acho que qualquer um entende isso É isso Nós temos o Xerox Home aqui, tá ligado? É isso aí Bagulho é bagulho E tu quer saber mais? Quero Depois que a gente salvou uma porra do mundo Do Splash do Stash Eu gostei dessa porra de ser mocinho Vocês não gostaram, não? Ah, eu não gostei Isso bagulho é bom mesmo Mas bagulho é maneiro Abre o mão Nandinho, bota essa manabeza aí Demorou Tamo tranquilo, mané Agora nós é que? Nós é herói, mané Agora posso ter capa? Põe capinha, na moral? Pô, olha Você, o negresco aí Tem vaga garantida aqui Perpétua No bonde, né? Pô, viu? Tem espaço pra tu, parceiro E o que tu quiser Tu pode voltar, tá ligado? A gente não temo luxo Não temo, né? Essa riqueza toda aí Que tu tem, mas O que mais a gente tem de mais rico Pra dar pra você é a nossa amizade Fica aqui comigo, filho Você pertence aqui, tá? Aqui mora a tua família, filho Quer saber? Eu já tenho a família Paparada, mulher Que isso, mané? É, vai terão, mané Tô aprendendo a futuro Aí, ó Quer ficar com teus amigos bandidos? Pode ficar Já tô até vendo a manchete do jornal Deputado acha filho Mas ele é morto por líder de gangue Ah, e como você é meu único parente Seu dinheiro vai vir todo pra mim Adeus, filho Desce, Nandinho Pelo amor de Deus Essa porra é falsa, otário É o que, patrão? A Berenice Cuspidora de bala Cefadora de alma A mais temida Ela é falsa? Mas tu vê Meu mundo caiu É, na verdade Essa daí não é a Berenice Não, ô manezão Essa daí É a Beth do Rabo Quente Cês tão ligado? Aquela arma lá Que o saudoso Squash me deu Quando essa porra aqui Perdeu minha arma Tá ligado? Isso aí não passa De uma tréplica de prático Ah, tréplica de prático É muita reviravolta Pro meu crame Acorda, alegre Tu não morreu não, viado Jesus Os amigoceira da porra Ah, vai aí, vô Vem ver aí, na moral mesmo Seu Oliver Seu Oliver A polícia chegou Seu Oliver A polícia A polícia A polícia Deu ruim Deu ruim Foi a polícia 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 Não, minha Polícia Ah, é um homem bonito Eu te conheço Você não é o cara Que me sequestrou? Fui, fui, fui Eu sim, mas Eu quero muito Que você me perdoe Eu te peço Muita desculpa mesmo Eu não queria ter feito isso É que assim Eu achei que tu era um ET Entendeu? Aí, eu vi Eu vi vocês Lá na praia E eu pensei muito Que você era um ET E eu acabei falando Isso com o seu pai Tudo bem, meu caro Você não tem culpa nisso Cês me perdoam mesmo Olha só Olha só É, óleo Né? Olha só Toma aqui o meu cartão Tá vendo? Faz o seguinte Liga pra mim E me dá qualquer informação Daquela noite Que Vai me ajudar muito Obrigado Epitácio Até breve Até breve Até breve Até breve Até breve Bateu, seu mocinho Aí, namorão Tu nós virou herói, patrão? Fala besteira não A gente somos anti-herói, né, Martelo? É essa parada mesmo, diguidinho Mas, namorão Vou dar o papo pra vocês Vou andar armada ainda E o Rio de Janeiro tá na pica, vinha Caralho, pratão Então eu também sou anti-herói Amorão, tu tá mais é pra anti-água Anti-sabonente Que o teu futuro tá foda, velho Toma ali um banho, né? Porra, tá bravo, né? Amorão, cheira aí, tá? O bagulho tá tenso, meu irmão O cheiro, pô Quase desmaí E olha lá Humilhado Mas pelo menos como? Foi pelos meus amigos Primeiramente, Digitinho Fala, galera Olha aí, eu agradeci ao Hélio Della Venha Por ter participado no vídeo do canalista aqui com a gente Valeu, Hélio Muito obrigado, cara Legal, que isso E ele que tem um recado importante pra dar no bagulho aí pra vocês Tá ligado? Se liga aí Aí, rapaziada O Cacete Planeta também tá no YouTube, tá? Se inscreve lá no nosso canal Ó, tá por aqui Clica Tem um botãozinho Tem um botãozinho Só clica aí no bagulho Procura, procura Se inscreve lá, Cacete Planeta Na moral Cacete Planeta Eu já tô inscrito Eu também Esse bagulho Prazer O quê? Chocolate Bora, bora Olha o lindo Boa saudade do Spike Caraca, eu preciso falar sobre isso pro Epitácio.